E esse colágeno, ele é feito de 20 aminoácidos. E onde é que eu encontro esse colágeno? Onde é que eu encontro esses minerais já na proporção certa? Tudo bem? Estamos aqui hoje para conversar com você sobre uma doença chamada osteoporose. É uma doença pediátrica com consequências geriátricas. Começa lá na adolescência. É a menina tomando o anticoncepcional. Começa a ter um osso, começa a enfraquecer. Tem um diagnóstico chamado de osteopenia. Quando ela vai chegando perto da menopausa, que no Brasil é por volta dos 51 anos, ela desenvolve osteoporose. Então, a osteoporose é um enfraquecimento do osso que predispõe a fraturas. E não existe nenhum remédio que vai reverter a osteoporose. Remédio não existe. Porque está acontecendo um problema proteico e está acontecendo um problema de minerais. O osso é uma combinação de uma estrutura proteica, na sua maioria colágeno, impregnado nisso e tem minerais. Tem cálcio, tem magnésio, tem boro, tem flúor, e assim por diante. É uma combinação de minerais. Só que quando você fala em osteoporose, você pensa só em minerais. Você pensa em cálcio. Você acha que o cálcio é o resolve. Então, o cálcio vai ficar pendurado onde? Se você tem a roupa, mas você não tem o cabide, você vai pendurar a roupa onde? Não tem jeito de pendurar. Precisa do cabide. Então, o cálcio, se não tiver o colágeno lá, ele não tem onde ficar preso. Então, no tratamento da osteoporose, a gente tem que ver a parte proteica, que é muito importante. E nós temos que ver a parte dos minerais, que também é muito importante. Uma coisa ajuda a outra. Uma coisa ajuda a outra. Bom, nós estamos aqui para dar soluções naturais, não é verdade? O nosso foco não é em medicação. O nosso foco é em educação. Então, aqui, para educar sobre coisas que podem ser feitas. Então, vamos para a coisa simples. Vamos conversar primeiro sobre o cálcio. Você está cansado de ver você, cansado, cansada de ver sobre cálcio, e eu vou tomar cálcio para melhorar a minha osteoporose. Infelizmente, não é assim. O cálcio, quando inorgânico, ele não sabe que ele tem que ir para o osso e para os ossos. Se você ingere um cálcio inorgânico, a tendência dele é depositar em tecidos moles. Ele vai e deposita nos rins, no fígado, no coração, no cérebro, nas artérias, nas válvulas cardíacas. Mas não vai para o osso, nem vai para os dentes. Então, no fim, você tem a ilusão de que o cálcio está te ajudando e no frigir dos ovos, ele está lhe incomodando. Ele está lhe atrapalhando. Tem vários estudos, multicentros, tem várias meta-análises na internet e nas revistas médicas, mostrando que pessoas que fazem suplementação somente com cálcio, no frigir dos ovos, a situação fica pior. Vivem até menos. Então, cálcio só não é a solução. Então, o que nós precisamos fazer para esse cálcio ir para o osso? Bom, a primeira coisa que nós temos que fazer é, junto com esse cálcio, tem que haver uma vitamina D, D3. Não é D2. D2 é vitamina D vegetal. O corpo humano precisa de vitamina D animal, que é a vitamina D3. O que é que ela faz? Ela absorve o cálcio no intestino e ela bloqueia a eliminação do cálcio nos rins. Então, fica mais cálcio seguro no organismo. E quando ele colar lá no osso, ela vai ajudar um pouquinho. Mas não é suficiente. Ela é necessária, mas não é suficiente. Você, para fazer um bolo, você precisa de farinha, manteiga, ovos. Esses ingredientes são necessários, mas nenhum deles é suficiente. Então, não é suficiente. Eu tenho que ter o magnésio junto. Eu tenho que ter a vitamina K2 junto. A vitamina K2, eu podia falar aqui para você horas sobre isso. Nós vamos ter oportunidade de discutir em detalhes depois. Mas a vitamina K2, ela foi descoberta há 77 anos atrás. Ela ficou muitos anos, mais de 60, 70 anos, como um mistério. E só em 2007 que ela foi esclarecida, que era a vitamina K2. A gente, quando fala de vitamina K, a gente está se referindo a K1. Só que existem 23 vitâmeros. Existem 23 tipos diferentes de vitamina K. Nós estamos referindo aqui a K2. Mais especificamente, a MK7. Converse com o seu médico sobre isso. Vitamina K2, tipo MK7. Então, quando eu faço esse conjunto de coisas, cálcio, magnésio, boro, vitamina D3, vitamina K2, eu consigo pegar esse mineral e levar ele para onde? Para o osso e para os dentes. Só que lá tem que ter uma estrutura proteica. Lá tem que ter um colágeno para segurar tudo isso. E esse colágeno, ele é feito de 20 aminoácidos. E onde é que eu encontro esse colágeno? Onde é que eu encontro esses minerais já na proporção certa? Uma coisa que os seus antepassados faziam, que é a sopa de osso. Você vai lá no açougue, pede o açougueiro para cortar para você o que a gente chama de pata de vaca ou pé de boi. Corta em pedaços, com toda aquela estrutura de cartilagem e etc. Teta da estrutura, tendões. Tudo aquilo ali tem colágeno. Você cozinha para uma hora, uma hora e meia na panela de pressão. E aí você serve aquilo como mocotó, como eu faço duas vezes por semana. Porque aí o colágeno, ele não vai só ajudar na osteoporose. Ele vai fazer a minha pele ficar bonita. Ele vai me dar estrutura muscular e etc. Porque é a proteína mais abundante que tem no corpo é colágeno. 30% da nossa proteína é colágeno. Para ajudar nisso tudo, quer dizer, a parte mineral que nós já discutimos e a parte proteica que nós estamos acabando de discutir, eu já tenho que ter um estímulo. E esse estímulo é dado pela atividade física. A Organização Mundial de Saúde determinou que para você deixar de ser sedentário, você tem que dar 10 mil passos por dia. A maioria dos brasileiros, a maioria é sedentária. Não dá 10 mil passos por dia. Existe um aparelhinho chamado pedômetro, que você compra em uma loja de esporte, custa 35 reais. Você levanta, coloca ele na cintura e vai andando com ele o dia inteiro. No final do dia, na hora que você vai deitar, você tira ele da cintura e olha. Se não deu 10 mil passos, naquele dia você foi sedentário. É melhor você ficar andando em volta da mesa, de jantar, até dar 10 mil passos para você ir dormir. Certo? E os exercícios de resistência, que ajudam muito. Então, você faz um fisiculturismo, você levanta um peso, você faz o chamado de exercícios isométricos. E isso também estimula uma série de hormônios no osso, que não interessa discutir aqui, e que vão fazer com que agora esse colágeno é criado mais substancialmente e esses minerais se empregam. E ainda tem um componente, que eu não vou entrar em detalhes, mas no homem é a testosterona e na mulher é a progesterona, que são hormônios que faltam. Quando falta progesterona na mulher, ela tem uma predisposição à osteoporose. Quando falta testosterona no homem, ele também tem uma predisposição à osteoporose. Então, quando você junta o mocotó, você junta o cálcio com o magnésio, com a vitamina D3, com a vitamina K2, para os minerais, você faz uma estimulação com exercício de resistência, exercício isométrico, que a gente chama. E você tem, de um médico que entende, alguma suplementação de hormônios apropriados, você não só pode tratar a osteoporose, parar dela de progredir, para pior, como você pode, inclusive, reverter. A literatura mostra casos de uso apropriado, disso que eu acabei de falar, revertendo quadros de osteoporose. Tá bom? Ficamos por aqui. Ficamos por aqui.